Bora pra mais um episódio do Máscara de Super Nintendo. Bem-vindos ao canal São Nerd, aqui quem fala é o Gabriel. Beleza, bora continuar a nossa jornada aqui em Máscara, né? Terceira fase. Essa fase é um pouco embaçada, cara, porque essas janelas aqui, ó, elas ficam abrindo. É a maior merda, parceiro. Joga lá embaixo. E é um pouco de paciência. Toda hora essas merdas essas janelas abrem. É o maior saco essas merdas essas janelas abrindo, cara. Joga lá embaixo, tem que subir de novo. Ah, merda, mano. O Milo aqui também é bem fácil de você perder, né? Então tem que ficar ligado. Seguir a trilha de dinheiro, né? Tem que ver que estão ficando mais resistentes, parceiro. Agora é três marteladas pra destruir um relógio, brother. Ok. Tá, não é pra cá. Eu vou ter que passar direto por dele. Isso. Aqui. Boa, garoto. Que merda, hein, cara? Vou amassear esse otário. Joguei ele lá embaixo. Vou amar a grana. Tem que ficar ligado aqui também pra não perder o Milo, né? Pô, merda. Cala a boca, pô. Pô. Beleza. Cara, é muito chato esse relógio, cara. Caiu tudão. Jogou pra direita. Tem que ficar ligado aqui, ó. Ah, merda. Não abre não janela. Porra, cara. É muito chato isso aqui, cara. Calma. Boa. O Milo tá aqui, ó. Pra direita aqui, essa frestinha é o caminho normal. Pra esquerda, eu aperto pra cima e pulo, ó. Lá na gárgula ele vai entrar. Vai sair aqui embaixo. O Milo tá aqui. Beleza. Agora eu posso... Porra, não era pra cair, né? Não era pra cair. Difícil controlar ele, cara. Vou amassei esse otário. Muí ele na porrada. Agora vambora. Entra aqui, vai sair lá embaixo. Beleza. Não, filho. Não é aqui. Volta. Isso. Pessoal, se gostar do conteúdo, não esquece de se inscrever, dar o like, seguir a gente nas redes sociais. Dá bastante moral pro nosso canal. Vamos continuar aqui na guerra pra subir. Caralho, minha mão tá difícil. Botei esse baraco chunar aqui na guerra pra subir a janela aqui que tá osso, parceiro. Ai, ai. Boa, agora foi. Depois de um ano tentando. Caiu tudão, se esborrachou. Beleza. Aqui já fica mais tranquilo, né? Arrasteira. Ah, merda. Boa, massacrei eles. Entrou. Boa. Boa. Vamos arrasteira. Ele nem reagiu. Tá bom. Arrasteirei. Boa. Ok, peguei o life. Aqui também tem especial aqui, ó. Tamo com 650, né? 650 é um bom número. Nada pra cá. Cara, pior do que um relógio. São dois relógios, irmã. Puta merda. É que é o chefe, né? Chatinho esse chefe, cara. Metralha. Boa. De novo. Cornetinha agora. Eu não gosto de usar muito a metralhadora só, não. Porque a metralhadora gasta muito, né? Cornetinha ainda funciona bem e gasta menos. É só 30 cornetas. Boa. Ganchão de esquerda. Vai, metralha aí. De novo. Show. Cara, o chato é de velho esse tiro aqui dele, né? Show. Boa. Mais uma corneta. Ah, cara. Acho que eu dei mole e não apareceu. Não sei, tipo assim. Esse chefe é escroto, cara. Boa, garoto. Foi. Boa. Chatinho esse chefe aqui, cara. Por isso que eu assisto esse jogo difícil. Esses chefes são bem complicados, cara. Vamos pra praça agora, né? Partiu, então. Essa fase eu acho bem difícil. Ela é meio que um labirinto, né? É bem complicado. E tem uns inimigos aqui difíceis de matar. Eu vou até tentar evitar eles, porque eles são muito chatos. Seguir a trilha aqui do dinheiro, né, meu irmão? Porque dinheiro é dinheiro, né? Não vale pra nada aqui, mas dinheiro é dinheiro. Pelo menos serve de guia. Sabe aí, parceiro. Opa, o checkpoint ali, meu irmão. Vou ter que cair, né? Não dá pra passar ali direto. Tá. Não, boa. Aqui dá pra entrar aqui, né? Essa frestinha aqui da árvore aqui, ó. Boa. Porra, cara. O mais chato que tem nesse aqui são esses relógios, cara. É, não era bem que eu tava planejando, mas tá bom. Subiu. Porra, cara, que complicado. É muita coisa acontecendo. Porra, esses caras aqui são muito chatos. Metralhar ele. Uma metralhadora já mata eles, né? Mas o ruim é que você tem que ficar gastando isso. É 100 cada metralhada dessa aí. Aqui, ó. Porra, isso é muito chato, cara. Botaram. Bora. O Milo é o seguinte. Ele fica dentro de uma lixeira. Acho até que é essa aqui, ó. Deixa eu dar uma metralhada. Boa. Derrotar esse otário. Como o Milo vai estar aqui. Tudo arquitetado. Nós vamos pra 700 pontos aí, meu. De vida e... De poder. É difícil, cara. Acho que eu tenho que voltar, né? É, vou ter que voltar. Não é pra cá. Boa. Ignora aquele otário. Vai, filho. Opa, um checkpoint. Importantíssimo. É difícil achar o checkpoint isso aqui. Tá, pra direita. Aqui é um labirinto sinistro, irmão. É meio fácil de se perder aqui. Boa. Caraca, que merda, cara. Boa. Boa. Sempre varia de esquerda e direita, né? Boa. Não consegui pegar aquele poder ali, cara. Queria ter pegado. Tá, vambora. Calma. Bem pro lado. Muito bem pro lado. É, vou ter que passar por cima, né? É, mano. É difícil pra caramba controlar ele. Aqui, ó. Tem uma entrada aqui. Boa, moleque bom. Bem observado. Bem observado. Aqui é o chefe. Pô, esse chefe é difícil, cara. Esse chefe é complicado. Ele fica soltando um bicho que fica quicando. Pô, atrapalha pra caramba. Será que eu acertei? Ele nem viu. Acertei. Aí, ó. Deixar ele atirar, isso aqui já era. Boa. Boa. Mais uma. Beleza. Agora vai ficar só na cornetinha, né? Toda vez que eu não tá 30. Rasteira ele. Boa. Vai. Boa, moleque bom. Boa, boa. Chato é isso aqui, cara. Foi? Foi? Pô, entregou a paçoca, hein, cara? O verdadeiro paçoqueiro. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o episódio de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar like, se inscrever e seguir a gente nas redes sociais. Não esqueçam também de assistir a próxima parte, que é a última. Muito obrigado por você que chegou até aqui. Um abraço. Até a próxima.